Ó, saiu dos irmãos com a paz e do Senhor. Amém! Glória a Deus, né? Vamos dar um... Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória ao Espírito Santo! Glória ao Espírito Santo! Amém! Amém, Jesus! A gente, esse processo da glória, irmãos, nós vamos começar aqui na Terra e vamos terminar na glória de Deus. Lá no céu, a gente vai dar glória para sempre. Não com essa mentalidade, esse corpo vai nos dar um novo corpo e uma nova mentalidade. Mas vamos para a frente. Hoje eu quero falar aqui pra você para uma pessoa se salvar é necessário se arrepender dos seus pecados. Acontece o seguinte que antes de a gente conhecer a Jesus e a Deus a gente vivia nos delitos a gente vivia nos pecados sem o conhecimento da salvação sem o conhecimento de Deus, de Jesus. Agora, depois que nós entregamos nossas vidas a Jesus então nós vamos uma nova caminhada como o hino que cantou e pra trás a gente não volta porque ele deixou o caminho largo O que é o caminho largo? O caminho largo, irmão, é aquele que tem tudo que a pessoa quiser fazer mas depois, quando a pessoa partir deste mundo ele vai perder a salvação. Uma pessoa, ou idoso, ou jovem, de idade média pode fazer o que quiser agora um dia vai ter que prestar conta disso Mas quando entregamos nossas vidas a Jesus Ele perdoa os nossos pecados e nos dá um lugar para a gente viver por toda a eternidade O que é a eternidade? Nunca mais tem fim É um processo que nós vamos do outro lado viver para sempre Aqui a gente tem só um tempo O mais idoso aqui sou eu Eu estou fazendo agora em julho, no dia 10 75 anos Tem o nosso irmão aqui que é o mais idoso aqui depois de mim Eu sou mais do que ele Quantos anos o irmão tem? Estou com 60... Vou entrar em 69 É, eu sou mais idoso do que ele Cinco anos Mas nós estamos aqui nos preparando para quando chegar a nossa chamada a gente pode viver o tanto que Deus quiser Mas o importante de tudo isso, irmão é estar preparado Eu queria que os irmãos prestassem atenção Meu irmão É estar preparado para o outro lado A gente tem que se preparar A Bíblia diz Te prepara para te encontrar com o Senhor, teu Deus Todos nós vamos passar por esse processo Uns vão mais cedo e outros vão mais tarde Tem pessoas Menas, poucas pessoas Mas vai Às vezes um jovem Uma criança Um adulto É menos Mas da idade idosa ele não passa Vai chegar o momento que nós vamos ter que fazer essa viagem E quem não está preparando fica difícil E quem dá esse preparo é Jesus Só Ele é quem dá esse preparo e a garantia de nós um dia termos a vida eterna para sempre Porque esse aqui é de trabalho Vocês lutam pela vida É uma luta muito grande para sobreviver É, irmão Para ter o alimento Mas na glória de Deus nós não vamos mais precisar nada disso Nosso corpo ele vai descer essa altura vai se transformar Quando for com os anos está transformado no pó Mas nós vamos seguir viagem A gente vai Morte aqui na terra seguindo em pica se separar daqui desse mundo para nunca mais voltar Segunda morte Separação de Deus para sempre Por causa do pecado o homem está sujeito Há duas mortes A morte do corpo e a morte do espírito A morte do corpo é sair daqui e até lá E a morte do espírito é viver separado de Deus para sempre Num lugar terrível Por isso que Deus mandou Jesus para nos livrar deste lugar terrível chamado inferno enquanto o homem não foi julgado e chamado lago de fogo é onde uma pessoa que morrer do seu pecado vai viver e para lá vai o diabo e seus anjos que eles já estão condenados a morte eterna nós não nós tivemos o direito de nos arrepender dos nossos pecados para participar do reino de Cristo é dois caminhos é o lago é o que aqui na terra o cara faz o que quer o estreito é esse que nós estamos vivendo deixando as coisas do mundo deixando aquilo que não convém vivendo em harmonia vivendo com os nossos semelhantes com as nossas esposas com os nossos filhos até o dia de nós alcançarmos a vida eterna glória a Deus glória a Deus agora o que é que uma pessoa precisa para se tornar servo de Deus herder de Deus entrar no reino de Jesus escapar da morte eterna o que é preciso o que é preciso fazer a pessoa precisa se arrepender o que é se arrepender é voltar atrás dizer eu fiz até aqui daqui eu não vou mais para frente se arrependeu agora ele vai viver para Deus e Deus vai viver para ele Jesus disse assim aquele que guarda as minhas palavras vem eu e o pai e faremos nele morada quem está no mundo é uma coisa difícil é o adversário quem pega aquela vida bota um homem para beber até a morte bota uma pessoa para viver do crime na bandidagem para viver nas drogas é o diabo mas na hora que a gente se arrepende e vem para Jesus aí vem o pai o filho e o Espírito Santo e faz em nós morada é certo que nós temos barreira para enfrentar mas ele nos ajuda a vencer então tem aqui o arrependimento é um ato sincero de pesar por faltas cometidas quer dizer eu fiz tudo que tinha no mundo é eu dos 13 aos 25 anos e meio eu vivi no mundo eu sou o Pernambuco dançava bebia carnaval que vocês veem na televisão eu vivia no meio daquela troçada mas quando eu voltava para casa eu estava mais triste porque fui a vez de madrugada eu digo meu Deus o que é que me falta o que é que está faltando na minha vida sabe o que era o que estava faltando Jesus quando uma pessoa não tem paz quando uma pessoa vamos dizer que hoje que é um nome moderno chamado estresse que é o mesmo que a pessoa não ter paz não querer nem viver muitos até se suicidam agora mesmo no Japão quando houve esse terremoto que morreu 18 mil pessoas e veio aquele desboche da terra e saiu varrendo a cidade e morreu 18 mil pessoas muitos que ficaram que eram ricos tinham casa tinham prédio tinham tudo ficaram na pobreza vivendo de favores aí eu vi que quase todo dia se suicida a gente porque não se conforma em perder aquela vida que tinha para estar agora na pobreza para se suicidar por quê? porque não tem Deus porque nós temos um reino preparado mesmo que a gente perder tudo aqui mas lá a gente estamos garantidos temos um reino que está preparado desde o a Bíblia fala que antes de Deus criar todas as coisas Ele já preparou esse reino para nos dar quanto custa esse reino? nem um centáculo é de graça aqui no mundo para a gente adquirir uma coisa a gente se esforça a gente luta mas o reino de Jesus onde vamos morar será eterno ali lá em Apocalipse diz que não existe fome não existe sede não existe morte não existe doença é uma vida gloriosa que está preparada para nós mas para alcançar essa vida nós temos que lutar nós temos que pelejar qual é a luta é contra o pecado né irmão porque o adversário ele não quer que ninguém se salva ele quer todos perdidos ele quer todo na pobreza quer todo mundo nas drogas e Deus não Deus quer que o homem se arrependa que o homem venha para ele que o homem receba das mãos dele tudo que precisa enquanto a gente vem aqui ele abençoa aqueles que buscam a ele então no momento que a pessoa entrega a sua vida a Jesus e se arrepende do tempo que passou servindo ao mundo glória a Deus torna-se uma nova pessoa e o seu modo de viver é modificado quer dizer ele vai viver uma nova vida é diferente dos outros mas ele agora não bebe ele agora não fuma ele agora não vive mais nas coisas do mundo não vive na prostituição não vive no pecado sabe por que irmão? porque Deus passou a morar nas nossas vidas é por isso que nós não damos mais lugar ao mundo ao caminho lá né então o viver é modificado aí as pessoas vão dizer assim mas aquele ele não vivia assim tem gente quando um aceita o outro que está lá no mundo já fica torcendo para que ele deixe o caminho e venha de novo para cá mas Deus Jesus e o Espírito Santo ele quer irmão que nós permanecemos aí diz tem um texto um versículo que diz nós não somos daqueles que abandonam para a perdição mas daqueles que permanecem para a vida eterna glória a Deus ele cantou né atrás eu não volto eu não vou viver mais aquela vida que eu vivi agora a vida é nova agora a vida é com Cristo agora a vida é com o meu Salvador então agora irmãos eu estou aqui na frente gravando esses irmãos aqui da floresta aqui da terra nova né e é paralelo ao rio é a rio Tapauá e aqui nós estamos é trazendo essa mensagem a esses irmãos aqui da terra nova aqui nós não podemos entrar na aldeia deles porque tem muito empecilho no riozinho só em janeiro que eu vou chegar até lá dentro junto com o nosso irmão é que está me assessorando então meus amados irmãos aqui vocês estão vendo que nós estamos aqui na floresta amazônica trazendo a palavra de Deus para esses amados irmãos e ajudando Jesus tem curado muitas pessoas então eu vou filmar aqui o Tuxá da aldeia aqui que é o nosso irmão Magno aqui irmão aqui está o irmão Magno ele aqui é quem comanda pode cair ele comanda aqui esses nossos irmãos indígenas aqui da tribo Terra Nova da aldeia Terra Nova e ele tem é crente ele tem um pouquinho da palavra de Deus agora ele vai se aprofundar mais nós vamos ensinar ajudar para ele se tornar um missionário aqui nossos demais irmãos aqui da selva amazônica então peço a oração dos irmãos para que ore e também coopere para a gente fazer essa obra aqui no meio dele né e está aqui o pessoal dele os irmãos estão vendo a gente não pode ir até a aldeia porque tem empecilho aqui nesse riozinho vocês estão vendo lá na frente não dá para passar mas eles estão aqui e vocês orem por todos eles para que Deus abençoe ajude cura as enfermidades ajude eles na agricultura no peixe que eles tenham fartura de peixe tenham abundância que as mãos de Deus estejam sobre eles por isso que eu estou aqui junto juntamente com eles é e também o nosso irmão que está aqui é irmão irmão seu nome que frio está aqui irmão Nilson ele é filho filho do Tuxau da aldeia lá de Maniçoã e ele é quem vai comandar a área evangélica aqui no rio Tapauá então irmãos orem por esse irmão também pela sua família por todo pelas enfermidades muitas vezes só tem Jesus mesmo para resolver os problemas e nós sabemos que pela oração nós adquirimos tudo por isso que eu peço por esse irmão que ele vai ser o responsável por toda a evangelização junto também com o irmão Magno os dois eles saem evangelizando agora nós estamos dando assistência a eles e ajudando na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Glória a Deus que vocês orem pelo Senhor que tem muitas trigo aqui aí pra dentro irmão seu conhecimento da palavra de Deus eu estou emocionado e pedindo as orações para que Deus possa abrir essas portas financeiras a porta da cura irmão Jesus muitas curas tem acontecido porque glória aqui muitas vezes não tem médico não tem tratamento só o Deus dos céus da terra para nos ajudar e curar as enfermidades que os irmãos orem por todos para eles ter a prosperidade também material ter manfatura nas suas plantações em tudo na captura de peixe em tudo Senhor para a honra e a glória do teu santo nome por isso é que eu estou aqui fazendo essa filmagem com nossos amados irmãos em janeiro eu estarei aqui de novo e irei lá até na aldeia deles se Deus quiser orem por nós irmão amém estamos indo agora de volta lá ao rio onde estão os flutuantes e aqui está o nosso bote ancorado e vamos voltar até agora lá esperar o culto à noite e amanhã bem cedo estaremos voltando para Itapauá e de Itapauá para Manaus hoje é 17 de setembro aliás 17 de fevereiro de 2011 peço que os irmãos orem-se por nós para que as nossas viagens tenham fruto e a gente possa fazer uma obra para Deus em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui nós estamos estou aqui aqui na frentinha da lancha pega aqui ele firme ali pronto irmão aqui eu estou na frente da lancha e aqui nós vamos lá para o rio Manunciano lá nas aldeias vocês vão estão vendo aqui a nossa lanchezinha que nos traz aqui e a gente já fez muitas viagens cada viagem é aproximadamente mil quilômetros que nós fazemos todo mês e peço as orações em nome de Jesus amém amém estamos aqui irmão no centro como eles são centro da aldeia Manunciano aqui é terra firme aqui quando enche eles vêm tudo para aqui aí está aqui o bocado estão na roça aqui está esses rapazes que estão aqui e aqui está a aldeia aqui em terra firme e lá é o flutuante em terra baixa então nós vamos é quinta-feira vamos dar o último culto lá no flutuante para de manhã estar voltando para Itapauá e de Itapauá para Manaus então aqui os irmãos estão vendo aqui é a terra firme para trás é uma grande mata tem muita castanha nessa época está tudo apanhando castanha e estão tudo nos seus trabalhos também tem roçado aqui nessa terra firme então e aqui fica a frente da terra firme a entrada a gente vem lá do Rio Manunciano entra aqui e chegamos aqui na frente da do centro da aldeia então peço que os irmãos orem isso por nós eu queria que o irmão ficasse aqui para o irmão me filmar aqui pega aqui irmão aqui ó vamos para aqui pode falar um pouquinho a prume aí aqui é o irmão Daniel que está aqui junto conosco aqui no Maniçoã e ele está nos ajudando na evangelização então é um prazer que nós temos de estar aqui junto aqui é a minha aldeia Maniçoã aqui é os meninos os rapazes que estão ali naquela casa então isso é muito bom para nós acho que isso aqui é a nossa aldeia para cá isso aqui é castanha para cá é açaí tudo tem aqui nessa nossa terra tem roça tem roçado tem um monte de coisa ainda aqui para nós e nessa época está todo mundo por centro apanhando castanha e somente isso meus irmãos ore por nós estamos indo agora de volta lá ao rio onde estão os flutuantes e aqui está o nosso bote ancorado e vamos voltar até agora lá esperar o culto à noite amanhã bem cedo estaremos voltando para Itapauá e de Itapauá para Manaus hoje é 17 de setembro aliás 17 de fevereiro de 2011 peço que os irmãos orem-se por nós para que as nossas viagens tenham fruto e a gente possa fazer uma obra para Deus em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui nós estamos estou aqui aqui na frentinha da lancha pega aqui firme ali pronto irmão aqui eu estou na frente da lancha e aqui nós vamos lá para o rio Manunciando lá nas aldeias vocês estão vendo aqui a nossa lanchazinha que nos traz aqui e a gente já fez muitas viagens cada viagem é aproximadamente mil quilômetros que nós fazemos todo mês e peço as orações em nome de Jesus amém amém de mil amém e amém amém Obrigado.